Gente com o Estado, e não amiguinhos do Estado. Agora, nesse momento, o candidato professor Meloni para a pergunta, dentro do que já foi visto aqui, ao candidato Rogério Gonçalves, com o tema a ser sorteado nesse momento. Educação. Rogério, você professor, como eu, sabemos que a educação pública no Brasil está péssima, deixando muito a desejar. Que ideias você tem para a gente estar melhorando essa nossa situação? Meloni, eu faço um curso na Unifei, e esse curso na Unifei, Biologia, mexeu muito comigo. Eu parei de lecionar para fazer esse curso. Eu ocupo um cargo no Estado de Assistente Técnico. E esse curso na Unifei mexeu muito comigo. Eu perdi algumas regras que eu tinha ao longo da minha profissão, e comecei a repensar a minha profissão. Primeiro que eu não acho justo que todos os alunos sejam analisados da mesma forma. É notório que nós, seres humanos, ou você é humanas, ou você é exatas. É impossível você ter duas habilidades. Raras pessoas possuem duas habilidades, humanas e exatas. E todos os alunos, eles são avaliados como humanas e exatas. O cara tem que ser muito bom na humanas, e tem que ser excelente nas exatas. Senão ele não passa de ano. Eu acho isso uma atrocidade. Nós fazemos o quê? Quando a gente toma esse tipo de atitude, nós contribuímos com a evasão escolar. Então, eu penso que, não que a gente teria que selecionar o curso que esse aluno vai fazer. Mas nós devíamos incentivar o que o aluno tem, e tentar melhorar o que ele possui de deficiência. Senão a gente não vai conseguir mudar a educação, a base. Nós temos, eu falei que o ensino público, peço, mas nós temos bons exemplos, sim. Lógico. Mas, em geral, os dados mostram o que realmente está deixando a desejar. A gente tem alunos chegando no ensino médio, que é o analfabeto, vamos dizer assim. Que não sabe interpretar um texto, não sabe fazer uma conta. Então, realmente, nós temos problema na educação. E eu vejo hoje, assim, o grande desinteresse do aluno. Eu dou aula que faz 29 anos, tanto em escola, já dei aula em escola pública, já dei aula em escola particular. E a gente vê o desinteresse, porque a gente, assim, engessado no sistema, postilado, tem que cumprir uma determinada carga de conteúdos. E aí, o que vai acabar cobrando no vestibular, no Enem. Então, realmente, para poder estar mudando, tendo essa estimulação, a gente precisa estar ensinando algo prático. Algo que realmente tenha uso. E, lógico, na parte, levando para a parte técnica, para a parte profissionalizante. Para o aluno, o que eu estou aprendendo, é algo que eu vou usar, é algo útil, que serve. Então, precisa ter essa mudança na parte curricular, para voltar a ter o incentivo no ensino, e assim, o aluno render, dar resultados. A tréplica. Então, Meloni, como eu te disse, eu comecei a reavaliar a minha profissão de professor. E o que eu percebo hoje, Meloni? Nós, quando éramos crianças e adolescentes, nós não questionávamos. Porque tinha a lei da cinta. Minha mãe era chamada de mamãe. Meu pai é de papai e tomo benção até hoje, porque aprendi assim. Não que eu ache que isso seja errado. Mas, hoje, as crianças são questionadoras. Quando você impõe uma criança, você vai fazer isso, ele fala, por quê? E se você não tiver algo que você prova para esse aluno, que aquilo será importante para ele na frente, você vai estar dando milho para a bode, pérolas aos porcos, qualquer outra coisa, menos ensinando. Então, a minha grande preocupação é que modernizemos o nosso estudo. E, o que a gente tem de quadro, giz, caderno, lápis, é do século XVIII. A educação evoluiu muito pouco. Não que eu falo que tem que ser idade, mas nós precisamos trazer tecnologia e modernizar o estudo. A educação evoluiu muito pouco.